E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, de novo aí no bairro do Rio Vermelho, norte da ilha de Floripa. Na verdade, eu estou chegando aqui no residencial Red Park. Hoje eu vou te mostrar especificamente o condomínio Ilha do Arvoredo, excelente condomínio fechado, que na verdade é o último condomínio aí, uma sequência de quatro condomínios fechados que compõem toda a área do Red Park também. E o Ilha do Arvoredo é o último deles aqui, com grande diferencial aí de extremar com toda a área de preservação da praia do Moçambique. E assim como os outros condomínios, também conta aí com uma área de lazer exclusiva que eu vou te mostrar mais adiante no vídeo. E nesse gráfico você consegue entender melhor como está distribuído aí o Red Park. Então, ali onde eu demarquei na cor laranja, nós chamamos de loteamento Red Park, nada mais é do que os imóveis com escritura pública também, porém com acesso livre. Dentro dessa área demarcada ali na cor laranja, nós temos a praça também, que é uma praça pública, à frente dela uma creche que está em construção. Depois os condomínios começam ali com o Ilha do Coral, com 47 lotes, o Ilha das Laranjeiras e o Ilha do Francês com 46 lotes cada, e por fim aí o Ilha do Arvoredo, que é o último condomínio, que vem aí com um total de 50 lotes. E todos os segmentos aí que compõem toda a área do residencial estão interligados aqui com a Avenida Red Park, tem 1180 metros de extensão, fácil acesso, muito bem sinalizada, principalmente no período da noite. E no final dela aqui nós temos aí o condomínio Ilha do Arvoredo, percebam que ele é muito bonito também aí no período da noite, muito bem iluminado, principalmente com a iluminação das casas, então é realmente um ambiente muito agradável também no período da noite. Percebam que nós não temos poluição visual aqui com poste de luz, com fios, tanto que todo o cabeamento aí é subterrâneo, tanto de internet quanto de energia. O condomínio também é 100% asfaltado, o asfalto está em excelente estado, também muito bem sinalizado, isso é muito importante para garantir aí a segurança dos pequenininhos. E a taxa mensal de condomínio gira em torno dos R$500 a R$550 mensais, é não muito diferente aí dos demais condomínios, acho um valor válido porque não é muito barato você manter toda essa estrutura aí em funcionamento, inclusive estamos aqui sobre uma nova administração de condomínio, excelente diga-se de passagem com síndico residente, e a última ação inclusive que está sendo feita agora é a revitalização com pintura aí de todo o asfalto do condomínio. Olha só como é que era, em 2016 nós tínhamos somente uma casa construída, praticamente aqui nesse período os lotes, quase todos eles pertenciam aí à construtora, então em 2019 um pouquinho mais à frente somente com uma casa construída ainda, em 2020 ali no período da pandemia aí do Covid-19, a construtora começou a disponibilizar mais lotes para venda, então o condomínio já começou a alavancar aí do meio da pandemia em diante, percebam que em 2021 já com inúmeras casas construídas, e agora em 2022 muito mais casas ainda construídas, muitas delas aí em construção também, então o condomínio teve um crescimento muito rápido, principalmente aí na valorização, um lote aqui custava em torno aí de R$115 a R$150 mil, hoje você não acha por menos de R$300 mil, se tiver sorte, está na faixa aí já dos R$350 mil, e também nós temos muito poucos imóveis à venda aqui dentro, no total hoje aí em outubro de 2022 deve ter umas duas ou três casas disponíveis para venda, talvez uma ou outra aí para entrar agora futuramente, lotes também se eu não me engano tem uns dois ou três disponíveis para venda. O condomínio também tem uma excelente vizinhança, muito tranquila, bom, com exceção de alguns, mas também ninguém é obrigado a receber uma visita inesperada como a minha nesse momento aí. E no total são dois portões de acesso ao condomínio, sendo o principal aqui dos moradores ao final da Avenida Red Park, onde você ingressa por essa guarita de segurança, depois um pouquinho mais à frente lá nós temos um outro portão eletrônico, que funciona de segunda a sexta e também no período do sábado pela manhã, que serve aí para entrada e saída dos caminhões que vem trazer material de construção para as obras e outros serviços também. Então você fica livre aí de ruídos de obra no período do final de semana. E agora deixa eu te mostrar um pouco mais aí da área de lazer do condomínio, que é composta aí basicamente por essa linda piscina adulto e a piscina infantil, que na qual eu já fiz o test drive, aprovadíssima, e a piscina adulto tem uma boa profundidade, principalmente para quem gosta aí de praticar natação, e a administração de condomínio recentemente agora cercou aí com guarda-corpo de vidro para garantir a segurança dos pequenininhos. Muito bem iluminada no período da noite, também um ambiente muito agradável e a piscina ela fica aqui juntamente com o salão de festas, que é o menor salão de festas inclusive aí de todos os condomínios, porém atende muito bem equipado com churrasqueira e como se não bastasse, acima dele nós temos esse lindo terraço onde você tem a vista panorâmica ali para todo o condomínio e também para toda a vegetação ali extrema com as dunas da praia do Moçambique. Como não poderia faltar, temos um playground aqui ao lado da piscina, quem tem criança em casa sabe a falta que faz, e à frente do playground nós temos dois quiosques, ao lado dos quiosques nós temos esse espaço aqui, que na verdade não se sabe ao certo ainda o que será feito, o condomínio e os moradores têm ideia de construir aqui uma cancha de areia mais para esportes aí destinados ao verão, como beat tennis, beat soccer, futebol, é que o nosso plano diretor ele não permite mais a construção de nada em alvenaria próximo da área de preservação, impossibilitando então a construção de uma quadra poliesportiva, por exemplo, mesmo assim isso pode mudar ao longo do caminho. E aqui o grande diferencial do condomínio Ilha do Arvoredo, sendo o único dos quatro condomínios que tem esse portão que dá acesso exclusivo até as trilhas que levam até a praia do Moçambique, os demais condomínios, no caso os moradores, têm que ingressar nas ruas laterais, nas ruas públicas para poder ter acesso às trilhas, o Arvoredo tem esse diferencial de você sair aqui direto nas dunas da praia do Moçambique, são cerca de 20 a 30 minutos de caminhada até a praia, são 1.500 metros, porém isso aí, esse tempo de caminhada vai ser equivalente à sua disposição física também, tem gente que consegue fazer até em menos tempo, mesmo assim é uma puxadinha até lá, não é tão próximo assim, porém quando você chega você se depara com belas imagens, a praia do Moçambique é maior de Floripa com 8 quilômetros de extensão e você vai passando por toda a fauna e flora nativa, contemplando toda essa beleza e com imagens que nos deixam até sem palavras para descrever. E na questão comércio, o Rio Vermelho vem crescendo a cada dia que passa, principalmente aqui no entorno do Red Park, esse aí é o Centro Comercial Red Park, que fica na esquina aqui da Rua Cândido Pereira dos Anjos, com a Avenida Red Park, são inúmeras lojas, praticamente já todas alugadas, e não só aqui no Centro Comercial Red Park, mas no entorno dele, são diversas ramificações de negócios surgindo a todo momento. Um outro detalhe bacana é que o Red Park fica bem próximo ali da rodovia João Galberto Soares, que liga o Rio Vermelho diretamente até Ingleses, e aqui está surgindo também um outro núcleo comercial, chegou agora aí um macro atacado que vai ser entregue agora no final do ano, vai movimentar bastante aqui essa região, e um pouco mais à frente ali você chega nos Ingleses. Bom, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link com algumas casas e com alguns lotes que nós temos à venda aqui dentro do Arvoredo, não é muita coisa não, é bem pouco, então se você gostou, não deixe de ir lá conferir, porque a cada mês que passa, os valores têm subido significativamente, principalmente pelo local ser muito agradável, e também por ter escritura pública e ser 100% legalizado. Bom, agora sim eu vou me despedindo com essas belas imagens do condomínio, que na verdade se esconde entre esse lindo nascer do sol, e esse lindo pôr do sol também, que nos deixa às vezes até sem fôlego. Bom, então é isso, o nosso muito obrigado, e se Deus quiser, até a próxima!